Essa semana, gente, foi lançada mais uma edição do Marcas Inesquecíveis, que tem o carimbo e que tem a qualidade do Sistema Dia de Comunicação. E evidentemente que nós estivemos lá. Vamos colocar a matéria aí que a gente fez na videoreportagem e mandar um abraço aí para todos que estiveram presentes. Parabenizar o Sérgio Mirada, nosso diretor-presidente Valmir Mirada, nossa diretora Tatiana Mirada, exatamente por ter reunido tantas personalidades aqui na sede do Sistema Dia. E você confere agora. Vamos lá. 100% do hall, marcando presença aqui, Marcas Inesquecíveis 2023. Estou aqui com o meu amigo Daniel Cardoso, que inclusive vai ter em breve um quadro do meu programa. Não é esse, senhor Daniel? Não, não. O Camarito Dando, conversando aí com o artista, bater do papo e o artista mandando o seu abraço para você, para o fã. Muito bem. Aqui eu estou com a equipe da FM o Dia. Primeiro aqui o Jair, esse aqui, o melhor fotógrafo do que é o I. Eu estou aqui com a equipe da FM o Dia, a Ana Karine, olha aí, Marcelo Cimbaldi com a esposa Carla, ali está o Agenor, ali está o Rossinei com a Cassie. Lá embaixo, olha, vocês estão vendo a nossa amiga, a Lusa Coelho Fazenda está aqui, só uma Cassie já veio aqui. Toda essa galera está aqui, vários autoritários. A educação do município de Terezinha, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, um prazer, uma satisfação, poder servir a nossa capital com uma boa educação, cuidando do futuro dessa cidade. Eu conheço o Rio, lá da Antena 10, aqui a gente tem uma história. História. Amigo, Chesgo Silva, prazer ter você aqui no 100% Forró. Você marca um prazer isso aqui, não marca as minhas esquecidas. Uma pessoa, eu estava falando aqui no mesmo lugar que eu vi o Safagão falando outro dia aí. Estou bem, não estou não? É um prazer grande estar aqui, falando 100% Forró, num momento tão importante da história do Piauí, porque eu tenho dito nas falas que eu tenho feito aqui. Nesse momento que a gente está saindo, sabe assim, dessa pandemia, talvez o momento mais difícil da história recente do mundo, nós vamos saber agora, através do Marcos, onde é que nós estamos posicionados, não é? O que foi que aconteceu no mercado? Quem surgiu? Quem está mais forte? Quem caiu? Vamos saber, o Marcos vai contar tudo, hein? Boa sorte à frente da comunicação da Prefeitura de Teresina. Obrigado. Tá bom? A presença no Marcos Inesquecidas 2023, que é o coordenador de comunicação do Governo do Estado, é um evento importante, não é, Moçelinho? Cara, é importantíssimo. Eu tenho muita satisfação de ter dado a produção, pequena produção, da criação do Marcos, que foi criado por um grande editor. Você foi da casa. Eu era aqui o chefe do Jornal do Dia, junto com a diretoria comercial, com a gestora de jornal, e é muito bom, e muitos satisfatórios aqui nesse momento, a gente está aprovando o sucesso dessa grande iniciativa, e estimando o poder das vargas, que estão presentes na população, na mente da sociedade. Se hoje nós temos em Teresina uma casa de eventos, um espaço de primeiro mundo, que é o quarto melhor espaço do país, que é o Teresina Hall, foi graças ao Marcos. Muito bem, está aí então Marcas Inesquecíveis, uma festa realmente... Maravilhosa, onde reuniu o povo que realmente estava participando, e realmente lanchando, e prestigiando, e se cumprimentando. Pronto. E são marcas que ficam, e fazem parte da nossa história do marketing, grandes empresas que se destacam, e o Marcos Inesquecíveis tem exatamente essa virtude de enaltecer essas grandes empresas.